Se você está, já está em um grupo de preso, não vai acabar de nada, só gastar uma caminha, é isso aí. Se você está, já está em um grupo de preso, não vai acabar de nada. Se você está, já está em um grupo de preso, não vai acabar de nada. Se você está, já está em um grupo de preso, não vai acabar de nada. Se você está, já está em um grupo de preso, não vai acabar de nada. Se você está, já está em um grupo de preso, não vai acabar de nada. Se você está, já está em um grupo de preso, não vai acabar de nada. Já está, já está em um grupo de preso, não vai acabar de nada. Se você está, já está em um grupo de preso.